Pásco, tu si vivo, vivo! Sim, sou viva! E tira a campar, tira a campar Se um homem morre, a vida tira a campar E tira a campar, tira a campar 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 Tira a campar Pásco de la dignitat, l'infamitat Tira a campar, tira a campar Tira a campar, tira a campar Tira a campar Pásco de la dignitat, l'infamitat Pásco de la dignitat, l'infamitat Pásco de la dignitat, l'infamitat